E o bagulho fica doido Quando ela beija minha boca eu fico louco E se eu peço ela até beijar de novo A noite inteira ela não para de me amar, me amar, me amar E o bagulho fica doido Quando ela beija minha boca eu fico louco E se eu peço ela até beijar de novo A noite inteira ela não para de me amar, me amar, me amar Mas que talento que essa novinha tem Eu me concentro e fecho os olhos, conto até 100 Eu não aguento, adoro o jeito que ela faz Eu só lamento em te dizer, mas hoje eu quero mais Novinha gulosa, conta que eu quero saber Da onde vim e se foder Um pouquinho gostosa, mostra que eu quero ver Que mais você sabe vencer Já disse que eu sendo preparado, pronto pra você Porque, porque E o bagulho fica doido Quando ela beija minha boca eu fico louco E se eu peço ela até beijar de novo A noite inteira ela não para de me amar, me amar, me amar E o bagulho fica doido Quando ela beija minha boca eu fico louco E se eu peço ela até beijar de novo A noite inteira ela não para de me amar, me amar, me amar Mas que talento que essa novinha tem Eu me concentro e fecho os olhos, conto até 100 Eu não aguento, adoro o jeito que ela faz Eu só lamento em te dizer, mas hoje eu quero mais Novinha gulosa, conta que eu quero saber Da onde vem esse poder Um pouquinho gostosa, mostra que eu quero ver Que mais você sabe fazer Já disse que eu sendo preparado e pronto pra você Porque, porque E o bagulho fica doido Quando ela beija minha boca eu fico louco E se eu peço ela até beijar de novo A noite inteira ela não para de me amar, me amar, me amar E o bagulho fica doido Quando ela beija minha boca eu fico louco E se eu peço ela até beijar de novo A noite inteira ela não para de me amar, me amar, me amar Woo! Tchau, tchau. E o bagulho fica doido Quando ela beija minha boca eu fico louco E se eu peço ela até beijar de novo